Eu ando largado na rua faz uma semana Minha vida jogada na lama E o pivô disso tudo é você Procuro a saída a uma luz que ilumine os meus passos Com o peito faltando um pedaço Fica impossível tentar te esquecer Meus olhos derramam momentos de águas passadas Aí meu amor encho a cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez tô jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Eu me sinto como um cão sem dono Num perfeito e total abandono Sem saída pra onde correr Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Meus olhos derramam momentos de águas passadas Aí meu amor encho a cara Embriagado de amor E quando amanhece outra vez tô jogado na rua Sem um postal, sem moral, nem conduta Um vagabundo carente de amor Sem você O meu céu não tem estrelas nem lua Sua falta me leva à loucura Tenho medo do anoitecer Sem você Sem você Eu me sinto como um cão sem dono Num perfeito e total abandono Sem saída pra onde correr Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo Tenho medo Tenho medo Tenho medo Não me deixe nesta solidão Tenho medo